O vídeo mostra o ladrão saindo com o botijão nas mãos. André Batista Pereira entrou na casa da vizinha assim, na luz do dia, e ainda roubou muito mais que o gás de cozinha. Levou a televisão, levou o monitor do computador, levou a caixa de som, levou os carregadores. André roubou a vizinhança toda. Ele entrava nas casas quando não tinha ninguém. A polícia não sabe ao certo quando os assaltos começaram. Ele foi preso depois que manteve uma pessoa em cárcere privado. A equipe do choque recebeu uma denúncia de que uma idosa havia sido colocada em cárcere privado durante um roubo praticado em sua residência. Ele agiu com violência, ele colocou uma chave de roda no rosto dela e ameaçou a todo momento de lhe causar um dano grave. Ele colocou num cômodo, mantendo ela lá por cerca de uma hora. Ele pôs no meu rosto e foi me levando com essa chave pra dentro do quarto. E falando pra mim que se eu não ficasse quietinha, ele ia me matar com a chave. Este homem, que também foi roubado, mora ao lado do assaltante. E nem desconfiava da atitude do vizinho. Nada, é mesmo lote, mesmo dono. Os anuguelos que nós pagamos é do mesmo dono. André, que já tem passagens por furto, vai responder por roubo com agravante de cárcere privado.